Pronto pessoal, enfim, eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz aquela coxa de fuxico. Ó gente, a gente vai precisar de retalho. Eu tô usando aqui aquele retalho de forro que sobrou. Aí você pode usar também camisa velha, lençol velho, que não esteja rasgado, tá gente? Que dê pra reaproveitar. Porque às vezes a gente tem umas camisas em casa, né, que tá com buraco, às vezes a gente não quer doar, né? Faz fuxico, gente. Dá pra fazer almofada, dá pra fazer coxa. Dá pra fazer manta pra o sofá. Dá pra fazer um bocado de coxa de fuxico. Assim, gente, a gente vai precisar de retalho. Linha 10, que é essa linha aqui, ó. Linha 10 para pipa. Dois CD velho. Uma agulha e uma tesoura. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou montar só quatro, tá gente? Porque eu montando quatro, aí daí em diante você vai montando a sua. Eu vou dar só o exemplo aqui a vocês. Isso aqui é tão bom, gente, de fazer. Eu gosto. Isso aqui é uma terapia. A gente tá com a mente vazia. Começa a fazer, eu gosto de fazer. Vocês que nunca fez, façam aí em casa. Façam o teste pra vocês verem como é bom de fazer. Pronto, aí agora eu vou ensinar pra vocês. Ó, pessoal, a gente vai pegar o CD. Ó, vai pegar o CD. Esse retalho, se ele tivesse inteiro, ele tá assim, todo buracado. Aí, se ele tivesse inteiro, eu ia dobrar e fazer de dois em dois. Mas eu vou fazer assim mesmo. Ó, gente, coloca um por baixo. Porque fazendo assim, o seu fuchico, ele vai sair todo de um tamanho só. Ó, não vai ficar um grandinho pequeno. Acerta aqui, ó. Depois que você acertar, aí você só vem cortando aqui, ó. Porque ele vai ficar, todos os seus fuchicos vão ficar do tamanho do CD. Agora tem que apertar bem aqui, pra tecido não correr. E pode fazer até pra vender, tá, gente? Esse fuchico aqui. Eu vejo muita gente vendendo aqui nos grupos de venda. Pronto, ó. Já cortei. Aí vai ficar assim, ó, gente. Bem redondinho, da tamanho do CD. Aí é assim, ó. Eu tô fazendo... Hum. Todo de um tamanho só. Aqui tem todas as coisas. Porque eu vou fazer outra coxa colorida, daquela. Tá vendo? Tá, agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra juntar. Quando você for juntar, ou pode juntar quatro, um de cada cor. Ou que nem eu fiz. A minha coxa de fuchico, ela é quatro da mesma cor. Vou pegar aqui. Vou mostrar pra vocês esses quatro aqui, ó. Pronto, gente. Tá aqui a agulha. Eu uso duas pernas da linha. Eu vou fazendo isso daqui, pra vocês verem que dá pra ver melhor do que o branco. A linha é tudo branca. Ó, gente. É só eu vir assim, ó. Ó. Você vai arrodeando, fazendo isso assim. Até chegar no final, onde você começou. Teve um tempo que eu fazia isso todo dia. Leva pra volta pro trabalho. Eu ia fazendo no ônibus, eu tava viciada. Fazendo no intervalo. É bom de fazer, eu gosto. Eu dei uma paradinha, mas eu vou voltar a fazer. Tchau. 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 Vou cortar aqui ó, depois que cortar, aqui você vem da quatro nó, um, dois, agora eu vou no nó bem firme, tá gente, dois, três, quatro, vai ficar assim ó, ó gente, depois que deu quatro nó, eu só vim aqui ó, e cortar, cortou, pronto, vai ficar assim ó, isso aqui não tem problema não, que tá aparecendo não, porque depois você pode colocar uma florzinha, que ela já vem de pronta, um aplique, aí cola aqui ó, aí eu vou pegar ali os que já tem um pronto, e vou montar quatro pra vocês, porque a partir desses quatro que vocês for montando, você fala o que você quiser, ó pessoal, montar o que eu falo é assim ó, pra montar quatro, eu faço assim, eu tô fazendo assim ó, quatro de cada cor, aquela minha coxa também é assim, quatro de cada cor, aí eu vou montar pra vocês quatro branco, quatro branco, e aqui tem sopa, vou fazer esses fuxicos aqui, já já eu volto, e venho montar aqui, pra mostrar a vocês, quem quiser gente, usar a linha normal, pode, mas só que, eu gosto de usar essa linha de pipa, porque, depois de pronta, a coxa de fuxico, ela fica muito pesada, e essa linha de pipa aqui, ela é bem resistente, gente, e grossa, é por isso que eu recomendo essa daqui, essa linha de pipa, e as outras linhas de costura normal, ela é muito fininha e fraca, aí quando você for lavar, ela pode soltar o fuxico, essa daqui não, eu gosto dessa, pronto gente, terminei, agora eu vou juntar assim, um de frente pro outro, e vou costurar aqui, agora eu venho voltando na mesma costura, pra ficar reforçado, deixa a minha fuxica aí, Gabi, não é macio nada, ó, a gente vai ficar assim, aqui, ó, vou juntar esses dois aqui, e volto com vocês, ó pessoal, eu costurei esses dois, e esses dois, agora eu vou juntar aqui, ó, vou juntar esses dois, e volto com vocês, pronto, agora é só cortar aqui, ó, vai ficar assim, aí é só você ir juntando de quatro em quatro, e emendando, vou mostrar aqui, pronto, a gente já fez aqui, uma demonstração pra vocês, ó, esse daqui é tão solto, só pra mostrar pra vocês como é que fica, aí você pode fazer ou de um em um, ou de dois em dois, ou de quatro em quatro, ou de seis em seis, ou de oito em oito, você que sabe, quanto mais você aumentar, aí seu quadrado vai ficar maior, já ficou assim, ó gente, tá vendo como é que fica, só falta juntar aqui, ó pessoal, aí depois de pronto, ela fica assim, ó, eu já mostrei pra vocês uma vez, mas eu tô mostrando de novo, aí fica assim, essa daqui tem dois por dois, mas você faz de acordo com a cama, ou se for fazer almofada, você que sabe, mas ficou assim, ó, aí essa daqui, como eu falei pra vocês, essa daqui eu fiz quatro, quatro de cada, mas você faz, fica bonito também, gente, de um em um, fica bem coloridinha, mas eu gostei assim, de quatro em quatro, então é isso, gente, eu não vou aparecer nesse vídeo não, se eu aparecer vocês correm, eu vou lavar meu cabelo ainda, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, se não for inscrito, compartilha esse vídeo com um amigo, e é isso, gente, um beijo, e até o próximo vídeo.